Acho que é na casa da irmã da prefeita O negócio está feio O negócio está feio aqui O negócio está feio Acho que está tendo refém O negócio está feio E o negócio está feio Negócio está feio Negócio está feio Negócio está feio Chegou mais a viatura Vamos pegar o saquinho, tá ligado? Vem, cadê? Cala da viatura. Eu acho que precisa trabalhar. Vai de repente. Vamos, Lira.